Oi, pessoal. Esses vídeos aqui foram enviados a mim pela minha sobrinha Tânia Mara, de Oliveira Lima. Ela mora lá em Tijucas do Sul e eles foram com a família visitar esse lugar aqui, o bosta de São Francisco. Parece que é São Francisco de Assis. Lá em Tijucas do Sul mesmo. Um lugar lindo, maravilhoso. Nossa, fiquei apaixonada por esse lugar. Espero que um dia dê certo, né, de eu ir lá visitar eles e poder visitar esse local lá também. Tava a Isabela, o Leonardo, que são os filhos da Tânia, né? Vocês viram o vídeo que eu fiz com a Isabela aqui na mata? Olha a Isabela aí. Devia de estar cansada de estar subindo ali, né? A Isabela é linda, maravilhosa. Eu amo ela. Tô com muitas saudades. E o Leonardo também. Tava subindo a estradinha ali, né? E eu fico muito feliz de eles terem me mandado esse vídeo com o passeio que eles fizeram nesse lugar tão lindo. Porque, afinal de contas, né, pessoal, tudo que diz respeito à natureza é maravilhoso. Um lugar lindo, preservado. Olha o Leonardo lá. E é bom a gente ver que tem lugares que ainda a natureza predomina. É maravilhoso. Vocês sabem que eu sou ligada à natureza e eu gosto de tudo o que se diz a respeito. Rios, árvores, né? Então, pessoal, curtam, comentem o que vocês acharam desse local. É aqui no Paraná mesmo, né? Pra vocês verem como aqui no Paraná, quer dizer, não é só aqui no Paraná, né? Mas em todos os lugares. Tem lugares lindos que a gente pode visitar. Eu moro no Paraná e não conheço ainda esse lugar. Mas eu vou conhecer. Em breve, se Deus quiser, eu vou lá pra conhecer esse lugar aqui, né? Lá na frente tá indo o marido da minha sobrinha, né? O Rodrigo. O Leonardo e a Isabela. E ela tá de câmera gal. Então, ela não apareceu ali. Mas eu agradeço muito pra eles terem mandado pra mim esses vídeos. Compartilhando pra que todos possam conhecer as maravilhas, as belezas que temos no Paraná. Olha só, gente. Eu fiquei encantada com esse lugar. Sinceramente, fiquei super encantada. Olha as trilhas, os caminhos. Nossa, dá vontade de ficar o dia todo lá. Dá vontade de morar lá nesse lugar. Tão lindo que é. Eu fiquei... Nossa. Fiquei muito... Encantada com esse local. Olha só, gente. Que lindo. Uma capela. Jesus dentro. Maravilhoso. Maravilhoso. Em cada lugar tem uma coisa diferente. Encantador. Encantador. Chocante, né, gente? Umas imagens assim. Nossa. Acho que o local lá é muito grande, 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 grande. E foi pra gente andar, olhar tudo lá. Tem que ir com o tempo bem... O grupo tá de São Jerônimo. Ai, gente. Que lindo. E a Isabela rezando, fazendo devoção. Ai, que lindinho. Eu... Olha só, gente. Ela tirou o som pra mim poder postar esses vídeos que ela compartilhou. Já tem alguns dias. Só agora eu consegui compartilhar com vocês esse vídeo. Mas espero que realmente que vocês gostem, porque eu achei lindo esse lugar. E olha, pessoal, quando vocês quiserem mostrar alguma coisa assim também, quiserem fazer um vídeo, fotos, podem enviar pra mim, sem o som, ou com o som, com a voz de vocês, falando ali, mostrando o lugar que vocês estão, né, falando o nome do lugar, tudo. Podem mandar pra mim, que eu posto com o maior prazer. É, principalmente assim, ó, da região que vocês moram, é, um local turístico, ou até mesmo o quintal de vocês, tá? Podem enviar pra mim, que eu vou... vou postar, ok? Olha só, que lindo esse lugar. E as crianças gostam, né? Crianças, eles curtem a natureza, eles gostam de estar em contato com a natureza, o que é muito bom. Por isso, gente, vamos cuidar, não vamos ficar jogando lixo em qualquer lugar. É, né, vamos destinar o lixo ao lugar correto, que é a lixeira. Né, que daí as pessoas que trabalham recolhendo lixo, eles têm o destino certo pra cada coisa que a gente coloca lá no lixo, que pra gente não tem mais serventia nenhuma, né? Mas tem o lixo reciclável, que a gente pode reciclar o lixo, separar, né? Tudo bonitinho ali, que isso aí todo mundo sabe fazer, né, pessoal? Então, lixo orgânico, quem tem quintal, coloca o lixo orgânico no quintal, não tem necessidade de colocar no lixo pro caminhão do lixo levar. Pra gente poder sempre ter, tendo essas visões, assim, como a gente tá tendo agora. Essas imagens bonitas da natureza, das construções do parque. Olha só, gente! Não é lindo esse lugar? Nossa! Tô super encantado com esse lugar, porque tem alguns vídeos que eu vi e tem alguns que eu não vi aqui agora, sabe? Não vi ele todo completo. Então, por isso que eu tô tão maravilhada, porque eu tô vendo agora, junto com vocês. Olha só que lindo! Meu Deus, que lindo! Gente, que é isso! Maravilhoso! Que lindo mesmo! Maravilhoso! Encantada! A Isa tá cansada de subir a escada, gente! Ai, eu também iria cansar. Escada ainda mais. Ah, mas pra quem é jovem, não tem empecilho. Supera todos os obstáculos. Agora, gente, já está subindo de escada. Olha a disposição. Nossa! Que maravilha das maravilhas! Olha isso, galera! Quem projetou esse parque aí, gente, né? Que coisa mais linda! Rodrigo, Isabela e o Leonardo. Olha o laguinho. Tem carpa ali, aquelas carpas decorativas lá, ó. Olha que bonito! Que lindo, né? Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Olha só, que bonito! Tem vários segmentos dentro desse parque, né? Grutas, lagos, mirante, escadaria, locais de oração. Show de bola, gente! Show de bola! Eu perguntei pra ela se a gente pode, como assim, em alguns lugares, a gente pode levar um lanche, um almoço, passar o dia, né? Tem os locais apropriados pra gente fazer as refeições, né? Talvez pode, porque é um lugar muito grande, né? E daí tem que dispor de bastante tempo, né? Pra poder visitar todos os lugares. Olha só, ali tem escrito, não mexa.